Música Residência médica remunerada pelos cofres públicos, sob a lei 1711 de 1952, conta para aposentadoria, decide segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, quando o médico atuou como residente, estava em vigor a lei 1711 de 1952, segundo a qual o tempo de serviço deveria ser computado para aposentadoria, independentemente da forma de admissão, desde que fosse remunerado pelos cofres públicos. No entanto, essa lei já foi revogada. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi reconhecido o direito de averbação do tempo de serviço para efeitos previdenciários. Mas a União sustentou que o médico residente recebe bolsa, não salário, e que não há celebração de contrato de trabalho nem recolhimento de contribuição, de modo que esse período não poderia ser considerado tempo de serviço para aposentadoria. Com isso, a União contestou o acordo do TRF1 com um recurso especial no STJ. A relatoria do recurso foi do ministro Og Fernandes. No voto, ele destacou que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que a atividade foi efetivamente prestada. De acordo com ele, lei nova que vem a estabelecer restrição ao cúmpito do tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente. Além disso, de acordo com o ministro, o fato de a lei denominar a retribuição ao médico residente de bolsa também não interfere no direito à contagem do tempo de serviço. Com isso, a segunda turma decidiu que o período de residência médica exercido sob a regência da Lei nº 1711 deve ser considerado para fins de aposentadoria, independentemente da forma de admissão, contanto que tenha sido remunerado pelos cofres públicos.